Ei, proficlob, ensina aí uma música góspel. Música góspel, palhacinho? Pois é, faz tempo que o senhor não ensina nada góspel aqui no canal. Mas é o seguinte, hein? Eu quero música bem facinho. Entendeu, prof? Mas assim como facinho, musiquinha com dois acordes. Você está afim de louvar o senhor, palhacinho? Eu e os cocadinhos aqui do canalzinho, nós estamos afim de louvar o senhor mesmo. Mas eu quero com uma batida bem fácil. Muito fácil daquela que até a sua avó vai aprender. Uau! Só se for agora, eu prometo fazer a música góspel mais fácil da sua vida. Vamos louvar o senhor! Estou sabendo, professor, alguém me contou que você está de canal novo. É verdade? Conta aí para nós, professor. Que novidade é essa, professor? É verdade, sim, palhacinho. Eu abri o canal chamado Proficlob News. Você quer saber tudo sobre o mundo da política, da arte, da economia, da cultura? O que a novidade enrola no professor Clóvis? E ali eu dou a minha opinião. Você vai gostar. O link está na descrição. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Ei, Zil! Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook. Proficlob News, conta aí os acordes. E tão legal, palhacinho. Se liga, são os acordes de dó e de fá. Mas eu quero coisa muito fácil mesmo. Sabe o que é? É que eu morro de preguiça. Olha como eles são fáceis. Eu organizei os acordes para você entender de cara. Olha que simples. Dedo 1, casa 1, dedo 2, casa 2, dedo 3, casa 3. Você vai trabalhar somente com os dedos 1, 2 e 3. Isso é muito fácil. Tá, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, você vai pegar o dedo 1, colocar na primeira casa, segunda corda. Esse dedo aqui vai ser o dedo pivô. Prof. Clóvis, manda umas dicas nichas aí. Você vai manter esse dedo fixo, tanto para a corda de dó, que é o C, quanto para a corda de F, que é o fá. Ah! Então, veja só. Se você colocar o dedo 2 na quarta corda, segunda casa, e o dedo 3 na quinta corda, terceira casa. Nessa configuração, eu tenho o acorde de dó, que é esse aqui, e eu represento pela letra C. Depois, eu tenho um desenho muito parecido com esse, que é esse aqui, ó. Que é o F, que é o fá. Ó! Mostra aí a troca de acordes. Dedo 1 permanece fixo aqui, na primeira casa, segunda corda. Dedo 2 desce um andar. Vem aqui para a segunda casa, terceira corda. E dedo 3 também desce um andar. Vem para a terceira casa, quarta corda. Fica essa configuração aqui, ó. Ah! Então, veja como é simples a troca de acordes. Aqui eu tenho o fá. Para ir para o dó, eu subo um andar. Subo apenas o dedo 2 e 3. Para voltar para o fá, desço um andar. Para ir para o dó, eu subo um andar. Até eu vou tocar! Se você quiser praticar o martelinho, você faz uma marteladinha no fá, uma marteladinha no dó. Uma marteladinha no fá, e outra marteladinha no dó. Ah! Isso aqui resolve o problema de maneira mais efetiva. Mas, se você está começando e ainda tem dificuldade, é só fazer esse movimentinho aqui, ó. É só descer esses dois dedinhos. Fica muito fácil. Fica muito tranquilo. Prof. Clóvis, dá para facilitar a batida? Dá para o senhor usar aquelas flechinhas? É que eu me perco muito com o tempo, sabe? Estou fazendo a corde de dó na mão esquerda, e eu faço assim, ó. Desce com o polegar, sobe, sobe, com o indicador, e desce com o mesmo indicador, com as costas da unha para baixo. Desce, sobe, sobe, desce. Mostra aí a troca de acordes, unindo a batida, e os acordes que o senhor ensinou, o dó e o fá. Então, está bom, cocadinha. Dá para deixar bem facinho, professor. É que eu morro de preguiça de ficar estudando muito. Você morra de preguiça, pega essas dicas que vai ficar muito fácil. Então, eu estou fazendo o dó. Desço só algum darzinho que eu já ensinei anteriormente, e vou para o fá. Olha, em dó, desce, sobe, sobe, desce, e eu vou para o fá. Desce, sobe, sobe, desce. Viu que fácil? Então faça comigo, vai. Desce, sobe, sobe, desce. Desce, sobe, sobe, desce. É só isso a movimentação. O próximo passo agora, é você colocar no tempo. Prof. Clóvis, o senhor sempre bola algumas coisas para deixar mais fácil. Você vai fazendo assim, estou em dó. Desce, sobe, sobe, desce. E repete mais uma vez. Sobe, sobe, desce. Aí vai para o fá. Desce, sobe, sobe, desce. E repete mais uma vez o sobe, sobe, desce. Sobe, sobe, desce. Ah, até eu vou tocar. Desce, sobe, sobe, desce. Sobe, sobe, desce. Vai para o fá. Desce, sobe, sobe, desce. Sobe, sobe, desce. Gente, é só isso a batida. E com esses dois acordes. E essa mesma batida, dá para tocar centenas e centenas de música gospel. Uau! Ficou demais! O senhor colocou algumas palavras rítmicas? Aquelas que grudam no ouvido, que a gente não esquece nunca mais? Claro, cocadinha. Eu fiz umas simplificadas. Pega o som dessas palavras. Olha que fácil que fica. Eu quero tocar, quero adorar. Mais uma vez, é só isso. Olha que simples, ó. Eu quero tocar, quero adorar. Memorize bem isso e vamos partir para a música logo. Ouvi dizer que com essa batida, dá para tocar centenas de música gospel. É verdade, professor? É verdade sim, palhacinho. Se você souber as manhas, dá para tirar um montão de música gospel para você, louvado ao senhor, facinho, facinho. E você sabe de onde eu tirei essas dicas? Aonde, professor? Lá do curso de ritmos via WhatsApp. Aquele curso rápido, sem teoria, sem enrolação, para você ter resultados na hora. É tiro e queda, palhacinho. Você vai aprender, eu garanto. Ah, professora, mas eu acho que é muito caro esses cursos aí. Ainda mais para o senhor, que é um professor famoso, premiado e tudo mais. Cara, não é bem assim. É verdade que o meu curso é reconhecido fora do Brasil como o melhor na América Latina. É verdade que eu já atendi a mais de meio milhão de pessoas. Mas esse curso de WhatsApp é mais barato que você imagina. É mesmo, professor? Como que eu faço para participar, então? Você entra em contato com o pessoal do atendimento. Você vai ver que é um valor bem pequenininho. E que você vai ter retorno praticamente em menos de duas horas. Como assim, professor, menos de duas horas? Em menos de duas horas, palhacinho, a grande maioria das pessoas já toca o primeiro hino. E você pode pedir, eu te envio o primeiro módulo só de música gospel. O que você acha, palhacinho? Ah, professor, assim os cocadinhas na internet vão querer aprender. Até eu vou aprender, professor. Eu vou procurar o pessoal do atendimento agora. Então, se liga, cocada, porque eu vou te passar três louvores gospel ultra simples, usando essas batidas que você praticou e essas trocas de acordes que eu acabei de ensinar para você. Sem o teu amor, sem o final, o que seria de mim? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Deus me amou, quem é o seu lindo amor? Amém. 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 Então é o seguinte, se você gostou da aula de hoje, ativa o sininho do canal para você participar dos prêmios que eu só dou para quem me segue, para quem é inscrito. Como assim ativa o sininho? Aqui no cantinho inferior tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botãozinho, aí aparece um sininho. Aí você clica no sininho e tudo que eu lançar de novidade daqui para frente, o YouTube mesmo vai te avisar. Assim você não perde nada. Agora, inclusive, dá tempo de você participar do sorteio do violão e dos prêmios, porque nós já estamos chegando quase aos 100 mil inscritos. Então, qualquer dia da internet, deixa nos comentários aqui, se você quer que eu faça outros hinos, se você quer que eu comente shows de cantores gospel, de cantores evangélicos ou cantores católicos, não tem problema nenhum, e diz quais os shows ou quais os artistas que você quer que eu conte a vida. Se você deixar no comentário, já está valendo, você já está participando do sorteio, desde que assine o sininho. Está combinado? Então, galera, gospel, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos.